Música 400 imigrantes venezuelanos devem ser recebidos aqui em Canoas, mais de 200 já chegaram. Outro grupo vai permanecer em Esteio. Na região metropolitana, Cachoeirinha também já se ofereceu para abrigar os imigrantes. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul também recebeu fluxos de haitianos, senegaleses e ganeses, entre outros. Sobre este assunto, a gente conversa, a partir de agora, no quadro Direito em Pauta. Para conversar sobre este assunto, está conosco a Mestra em Direitos Humanos e professora de Direito da Uniriter, professora Cristiane Feldman. Seja bem-vinda, professora. Agradeço o convite e fico muito feliz de poder contribuir para as perguntas que vocês formularam. Muito bem. E você aí de casa também pode formular perguntas, 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp, por mensagem de texto. Bom, primeiro, professora, a população em geral tem dúvidas sobre qual a diferença entre migrantes, imigrantes e refugiados. Refugiados. Como é que a gente diferencia? O imigrante é todo aquele que pode circular dentro de um país ou dentro de uma região. A diferença é que o imigrante é todo aquele que chega com o intuito de morar, de trabalhar. E há essa diferença que nem todo imigrante é um refugiado. Porque o refugiado tem uma proteção especial. De acordo com a Convenção Internacional dos Refugiados de 51 e o Protocolo de 67, diz assim, que é todo aquele que sai do seu país e, por algum fator, ele não consiga ou não queira retornar, algo muito forte, que seja por causa da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do seu grupo social ou opinião política. Se ele retorna para esse país, ele corre risco de morte. Então, o refugiado, ele recebe uma proteção nessas cinco condições. E aí nós estamos vendo uma coisa muito importante que, nos dias de hoje, nós temos o problema das migrações ambientais. E a questão do imigrante, ele também pode ocorrer dentro de um estado. Por exemplo, no Brasil. Nós temos as pessoas que moram no Amazonas. Quando existem aquelas chuvas torrenciais, elas têm que se deslocar, morar temporariamente em um local. Então, pode existir um imigrante, dentro do seu próprio país, um imigrante deslocado dentro do próprio país. E o que é interessante? Pode ir para outro também. Então, são questões diferentes. E o migrante forçado, que seria, no caso, do venezuelano, ele não tem o amparo como refugiado. É interessante essa diferença. Ou seja, os venezuelanos que estão chegando aqui, eles não são refugiados. Não. Agora, por exemplo, a gente teve casos de sírios. Sim, sim. Sim, aí é diferente. Aí é diferente. Aí eles conseguem. Aí seriam refugiados. Isso, isso. Bom, agora a gente vai falar de um verdadeiro problema que está acontecendo no Brasil, que é essa questão da interiorização. Eles entram para o Roraima e muitos estão ficando lá. E a gente sabe que, pelo menos é o que passou a governadora, ou até mesmo os representantes do estado e dos municípios, não tem mais condições de a gente receber essas pessoas, deixá-los todos aqui no estado. A gente precisa espalhar para o interior do Brasil. A interiorização é uma iniciativa criada para ajudar, então, esses venezuelanos em situação de extrema vulnerabilidade. O Ministério do Desenvolvimento Social irá repassar R$ 1,2 milhão para Canoas e R$ 535 mil para Esteio. Com a validade de seis meses. Após esse período, como é que vai funcionar? Haverá outros repasses de incentivos para os municípios? Como é que vai ficar essa questão? E até mesmo a participação da ONU, que está entrando com verba também. Então, tem este projeto. Inclusive, por que acontece isso? Nós temos acordos firmados, que por isso temos que recebê-los. É algo que está dentro da nossa legislação. E foi agora, no dia 21 de junho, o Michel Temer assinou uma lei chamada número, a gente chama muito por leis no direito, 13.684 de 2018, que diz que é uma forma de atender de forma emergencial todos esses migrantes e imigrantes devido a este fluxo crítico devido a essa crise humanitária. E o que tem a ver tudo isso? Que está, inclusive, dentro desta legislação, como que vai proceder? Que quem vai organizar é o governo federal, junto com os estados, junto com os municípios, trabalhando de forma organizada, tentando, em vez de deixar naquela parte concentrada, podendo, talvez, deslocá-los na medida que eles quiserem, porque são voluntários. Eles não são obrigados. Não, não. E uma coisa que eu falei também para dizer, vai depender de caso a caso. Tu não pode dizer que todos os venezuelanos não são refugiados, porque eles podem se encaixar numa dessas questões. Toda vez que um imigrante entra ou passa pela fronteira, ele vai se direcionar para a Polícia Federal, aonde ele vai iniciar o procedimento para conseguir os documentos, enfim. Essas pessoas que estão lá em Roraima, como é que funciona? É voluntário. Então, tem um grupo que faz todo um cadraço. Se eles quiserem vir, eles terão que passar por uma questão de saúde, serão imunizados, vão receber documentos. Bom, a questão dos benefícios, né? Como é que ocorre a seleção das pessoas que compõem os grupos que estão sendo beneficiados, né? A gente já sabe que é, de certa forma, voluntária. E isso só reforça o desafio deles. Porque eu estou imaginando alguém que sai do seu país, às vezes deixa familiares nesse país, e atravessa um continente, que é o Brasil, para chegar até o Rio Grande do Sul. É uma situação de difícil escolha para eles, para ser voluntário. Com certeza. São corajosos. Sim. E tanto que a primeira leva dos venezuelanos, eles eram caracterizados por serem mais homens, e não com um grupo de família. Existe, então, uma divisão por gênero e idade? Não, é porque muitas vezes é uma forma de tentativa. Por exemplo, se tu tens uma família, muitas vezes o homem ou a mulher vão em busca do alimento para a sua família. E foram essa a primeira leva, que nem aconteceu com a leva dos haitianos. A primeira leva que houve, eu estava acompanhando todos eles, aconteceram onde vieram muitos homens na faixa dos 20 aos 40, onde vieram em busca de trabalho para depois fazer as suas reuniões familiares. Sim. Já nessa segunda leva, essa que chegou, inclusive foram familiares, reunidos. Como são voluntários, quem vai decidir é se eles querem, porque eles estão lá num local, quando uma vez eu conversando com um dos venezuelanos, ele me disse, eu estou num deserto, eu vou morrer, eu não tenho alimento, eu só posso andar até morrer. Então, isso tu vê que... e tem vários médicos, tem vários advogados que estamos nos comunicando, temos grupos de pesquisa, auxílio no Rio Grande do Sul, de instituições acadêmicas para poder auxiliar também. Sim. Vamos para a questão da documentação. RG, CPF, até mesmo a gente está no período eleitoral, título de eleitor, carteira de trabalho, que é fundamental para eles recomeçarem a vida deles. Tudo isso é disponível, está disponível para os imigrantes. Em quanto tempo ocorre esse processo? Toda essa documentação ou não? Alguns não? É. Não, todos não. Quando tu estava se falando, eles passam pela Polícia Federal. Qualquer imigrante passa pela Polícia Federal para começar a dar o processo, eles vão preencher um requerimento, que muitas vezes é o pedido de refúgio. Enquanto está tramitando para ver, porque vai, este pedido vai lá para o Conari, que é em Brasília, que são 14 funcionários. Então, tem um trâmite cuidadoso, não é qualquer um, porque tem toda uma assistência que quem ajuda para ser refugiado é o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, tem um todo um cuidado. E ele é moroso. Porém, o que é interessante quando tu fala? Todo imigrante, ele não tem direito a voto. E isso é uma das minhas críticas como professora de direito. Como que, imagina, eu e tu, Bives, trabalhamos ou fomos para um outro país. Trabalhamos, pagamos os impostos. E nós não temos o direito de voto. Mas isso não tem um período assim para, por exemplo, vamos comparar com os Estados Unidos, a gente tem o Green Card. Agora, depois de 10 anos, houve para alguns, receberam o Green Card depois de 10 anos morando lá ilegalmente. Nesse caso... Se ele se naturalizar, aí ele é brasileiro nato. Aí é brasileiro nato. Mas todo imigrante, trabalhador, não vota. E quando eles passam pela Polícia Federal, tem políticas para acelerar. Eles saem de lá com o CPF e com a carteira de trabalho. Ah, isso já é o primeiro passo para começar a vida. Agora, vamos para esse passo que é o mercado de trabalho. Existem programas para qualificar, tu disseste muito bem, que alguns deles, e a gente sabe, tem alta qualificação, são engenheiros, médicos, doutores, enfim, nas suas áreas. Mas aqui no Brasil, esse processo de qualificação, existe algum programa já para que eles possam se qualificar? Até mesmo a questão da língua. Sim. E é um empecilho, porque quando você não fala a língua em um outro país, isso vai determinar, inclusive, a tua inclusão social. Tu não vais conseguir, muitas vezes, entender um contrato de trabalho, tu não vais conseguir assinar um contrato de aluguel de uma residência, tu vais ter muitos problemas. Então, a questão da autonomia, por tu não falar. E na questão dos venezuelanos, que ainda é um assunto muito novo, porém a imigração não é, nós temos várias questões, tem várias instituições que fazem aulas de português para imigrantes, mas também não é fácil para eles, porque eles têm que trabalhar de domingo a domingo e ainda arranjar espaço para estudar. É verdade, não é fácil. Agora, a questão da legislação, infelizmente a gente está vendo alguns casos em Roraima e a população querendo fazer justiça com as próprias mãos. A gente sabe que a situação não é fácil quando se tem fome, quando está em uma situação de vulnerabilidade, as leis são aplicadas de forma semelhante a nós, brasileiros, para os imigrantes. Por exemplo, no caso de um crime, ele vai responder perante a lei brasileira, ele vai para a prisão ou ele é deportado imediatamente? Não, ele vai responder pela lei brasileira. Inclusive, existem alguns imigrantes que estão presos e se não tiverem advogados, serão recebidos um advogado da Defensoria Pública. E ficarão presos no Brasil? Ficarão presos, tem imigrantes presos nos presídios do Brasil. Não é deportado imediatamente? Não, não. Existe a possibilidade, o risco de ser deportado? Vai depender do caso. Se o país de lá tiver uma legislação, se entrar em conflito, nós tivemos vários brasileiros que cometeram atos ilícitos em outros países e tentamos de várias formas trazê-los. Mas a princípio ele será julgado aqui. Agora, por exemplo, a população fica às vezes pensando, bom, já temos dificuldades nos nossos municípios, o mercado de trabalho não está fácil. Qual a importância do município? O que o município, até mesmo a população do município, pode receber, ganhar desses imigrantes, além da diversidade cultural, da experiência cultural fantástica? Eu sempre falo, Bives, assim, todos nós somos descendentes de imigrantes. Sem dúvida. A diversidade faz com que nós tenhamos um aprendizado melhor. Se formos todos iguais, não tem aprendizado. Então, aprendemos muito com os italianos, com os haitianos, com os alemães, de várias formas. Então, por exemplo, na educação, eu como professora universitária, a questão interdisciplinar, como tu faz aqui no teu programa? Tu vem e pega um advogado, um secretário, alguém que vive, um próprio migrante, a informação para o teu público é muito melhor, porque ele consegue ter vários pontos de vista. E a questão, porque eles vêm como trabalhadores, como moradores, como agregando, inclusive fomentando o comércio local. A economia também? A economia, a educação, tudo, todos. Trazendo suas expertise também? E muitas vezes eu digo, as pessoas têm um pré-conceito. E na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, o caput, diz assim, que todos somos iguais perante a lei, sem exceção, brasileiros e estrangeiros. E muitas vezes eu percebo, no decorrer de alguns lugares, que tem uma certa diferença quando é assim, imigrante, vulnerável e pobre. Quando nós assistimos na época da cópia, eu sempre falo para as pessoas, meus alunos, uhul, americanos, uhul, alemães, sejam bem-vindos. Agora, quando é um momento onde nós já vivenciamos isso, onde isto, na verdade, nos enriquece, tem um certo olhar de desconhecimento. Porque no momento, por exemplo, eu tenho vários amigos haitianos e vários que falam cinco línguas e eu estou aprendendo com eles. Verdade. No momento que eles estão me ensinando, eu também estou ensinando português. Mas é uma questão de troca cultural. Eu agora vou apresentar a minha tese, eu sou doutoranda pela Unilassalle, eu vou agora para a Inglaterra e para a França falar sobre as políticas públicas, semana que vem, sobre as questões imigratórias. Então, a inserção dos imigrantes, e nós recebemos muito poucos no Brasil. Na nossa questão, são apenas, no Brasil, apenas 374 que estão estudando nas universidades. Isso é um ponto, é quase nada. Verdade. Então, imagina quanto nós temos para, na verdade, abrir os braços e agradecer as oportunidades de aprendizado e, quem sabe, ainda nos ajudar a motivar. Bom, o Everton está mandando para a gente pelo WhatsApp. Everton Barreto, seja bem-vindo. Boa noite. Muito triste tudo isso. O mínimo que essas pessoas precisam é de acolhimento e compaixão. O que está faltando para todos nós em relação a esses seres humanos, nossos irmãos. E digo mais, nesse período eleitoral, Everton, a gente está vendo falta de compaixão entre nós mesmos. Falta de respeito entre nós mesmos, brasileiros. Estamos nos desrespeitando. Então, imagino na situação de um venezuelano chegando no Brasil. Bom, só para fechar e deixar claro, não é só a gente que está fazendo esse trabalho. Manaus, Cuiabá, Brasília, São Paulo, agora Rio Grande do Sul, Canoas, Esteio. Também a gente tem o município de Cachoeirinha, com o prefeito Mick Brer já se manifestou. Outras cidades podem e devem se manifestar? Sim, podem e devem. Inclusive, eu sou professora da graduação da Sezuca, em Cachoeirinha. E amanhã na universidade, na faculdade, estaremos conversando sobre como fazer. Como fazer um projeto de inserir os venezuelanos para lá. E isso, na verdade, é uma cooperação. E isto só tem a beneficiar a todos, né? Sem dúvida. Professora Cristiane Feldman, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação. Então, representando o nosso país de braços abertos para os nossos irmãos venezuelanos que estão chegando. Muito obrigada. Quando precisar, pode me chamar novamente, que eu tenho muita alegria de poder contribuir e talvez desmistificar esta questão que as pessoas têm um preconceito, como tu falaste muito bem, sobre este momento de discurso de ódio. As pessoas estão muito polarizadas e não percebem que é um momento de alteridade. Nós devemos olhar o outro como gostaríamos de ser tratados e não destratar, né? Claro. Professora, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. E vamos nos lembrar, né? É muito melhor a gente fazer amigos do que inimigos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto